Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui alguns números da BB Seguridade Participações referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui com a DRE resumida 4T23 para o 4T22 na base anual. Depois base trimestral 4T23 para o 3T23. Depois aqui os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período 2022, e alguns indicadores. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, as outras receitas reduziram 0,1% de 1.214.000 para 1.212.000, uma queda de 1.388. Equivalência patrimonial teve um ganho de 21,7% de 1.068 para 1.300.000, um ganho de 232.248. Resultado antes do resultado financeiro e tributos subiu 12,6% de 2.071 para 2.332, um ganho de 261.630. Resultado financeiro líquido caiu 10%, passando de 176.633 para 158.949, uma redução de 17.684. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, 4T22 com lucro de 1.766.000 para 2.097 no 4T23, um ganho de 18,8% ou 331.447. Bom, tivemos aqui um lucro líquido maior, porém o mercado aí está de olho na receita, né? Está aí há um tempo já observando em função das altas bem expressivas aí. Recentemente, então, o mercado está um pouco aí cauteloso em relação ao aumento aí das receitas. Do 3T23 para o 4T23, as outras receitas subiram 15,5% de 1.050 para 1.212.000. Equivalência patrimonial reduziu 0,3% de 1.304.000 para 1.300.000. Uma queda de 3.529. Resultado antes do resultado financeiro e tributos, reduziu 0,9%, passando de 2.354.000 para 2.332.000. Uma redução de 21.521. Resultado financeiro reduziu 12,7% de 182.000 para 158.949, uma redução de 23.145. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui já com um lucro menor, do 3T23 para o 4T23, passando de 2.124.000 para 2.097. Uma queda de 1,2% ou menos 26.481. Vamos ver aqui então nos 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para 2023. As outras receitas subiram 7,6% de 3.936.000 para 4.235.000, um ganho de 299.486.000. Equivalência patrimonial ganhou 39,1% de 3.515.000 para 4.890.000, um ganho de 1.374.000. Resultado antes do resultado financeiro e tributos subiu 23,7% de 7.197.000 para 8.905.000, um ganho de 1.708.000. Resultado financeiro subiu 16,9% de 502.562 para 587.545.000, um ganho de 84.983. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com 6.196.000 para 7.947.000, excelente ganho de 28,3% ou 1.750.000 a mais. Então aqui estamos vendo aí números excelentes, né? De 2022 para 2023, outras receitas, resultado antes do resultado financeiro e tributos excelentes. Lucro líquido aqui muito bom, porém novamente aí o mercado está de olho aí nas variações agora, né? Aqui já no 3T23 para o 4T23, observamos aí uma certa desaceleração e é nisso que o mercado tem ficado aí de olho recentemente. Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses R$3,97. Valor da ação utilizada para os cálculos R$32,92. Pele, últimos 12 meses R$8,28. Um PL muito bom aí. Se estivesse aí perto de 5, estaria melhor ainda, né? Com os temores aí dos juros americanos, a bolsa brasileira está bem enxuta. Mas está bom o PL aqui abaixo de 10. PVP 6,71, valor patrimonial por ação R$4,91, ou seja, estamos pagando aqui R$32,92 por uma ação que vale R$4,91, de acordo com o valor patrimonial por ação. Mas aí o maior patrimônio da empresa, no caso aqui, é a capacidade aí, né? Tirar lucros e receita. Então aqui em questão do valor patrimonial, ok, 6,71 é um PVP bastante elevado. Acima de 2 é um PVP elevado, porém é ABB Seguridade, né? Valor de mercado 65,840 mil. Dividendo nos últimos 12 meses 8,7%. Patrimônio líquido aqui de 9,816 mil. Então retorno de 81% aí sobre o patrimônio líquido. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$33,89, com base na cotação R$32,92, uma queda de R$0,97 por ação, ou menos 2,9%. Um ano antes elas valiam R$34,57, com base na cotação R$32,92, uma queda de R$1,65, ou menos 4,8%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$33,39, e fecharam o ano valendo R$33,65, um ganho de R$0,26, ou 0,8% a mais. Lembrando aí que ela paga bons dividendos, né? Vamos ver aqui no gráfico então, lá no comecinho aqui ó, dia 2 de janeiro de 2023, R$33,39, bem próximo aí de onde está agora, né? Porém, lembrando novamente aí que ela paga bons dividendos, né? Vamos por aqui no gráfico aqui ó, dividendos aqui, dia 15 do 2, mais dividendos aqui, 17 do 8, e aqui recentemente dia 9 do 2, né? Bons dividendos aí, então atingiu um pico aqui no finalzinho de janeiro, e aí temores da economia global, né? E aqui pegou um pouquinho do ralizinho de final de ano, né? Porém aí, apesar dos excelentes resultados, né? 2022 para 2023, o mercado está de olho na capacidade de continuar crescendo, né? Receita e superar lucros aí, né? Então é nisso que o mercado vem olhando aí, porque 2022 para cá, ela subiu bastante, né? Essa lá dos R$20,00, R$19,00, R$20,00, teve um crescimento bastante expressivo. Vamos observar, então, como foi a passagem do 4T22 para 1T23, o resultado antes do resultado financeiro e tributos passou de 2B071 para 2B103, um ganho de 1,5%. E o lucro cresceu 3,8% de 1B766.000 para 1B832.000. Do 1T23 para o 2T23, o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, subiu 0,6% de 2B103.000 para 2B115.000. E o lucro subiu de 1B832.000 para 1B892.000, 3,2% a mais. E aqui 2T23 para o 3T23, mais um ganho aqui do resultado antes do resultado financeiro e tributos, 11,3% a mais. E o lucro 12,3% a mais passou aqui de 2B115.000 para 2B354.000. E aqui de 1B892.000 para 2B124.000. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23 aí, essa possível desaceleração que o mercado vem de olho aí, né? Então isso pode, obviamente, trazer correção aí para o valor das ações, né? Pode fazer as ações caírem ou não subirem tanto, né? Se o mercado perceber que não há aí ganho de receita ou se o lucro aí tende a estagnar ou cair, então estamos vendo aí uma possível desaceleração e, caso se reverta, as ações podem voltar a subir, obviamente, né? Resultados excelentes, números muito bons, porém o mercado aí fica de olho em toda variação negativa, né? Bom, é isso que tem prazer em relação a BB Seguridade. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.